Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso confit de coxa e sobrecoxa de marreco, infelizmente que já vem temperado, eu gostaria que não viesse temperado. Exatamente por isso eu já descongelei aqui e antes de colocar para fazer o confit, eu já estou aqui derretendo banho de porco na minha panela de controle de temperatura, que tem uma precisão de temperatura maior, e eu vou cozinhar essas coxas na gordura, mas antes vamos lavar as coxas. Bem pessoal, já lavei as coxas para tirar um bocado do tempero, porque eu acho que ele exagera um pouco no tempero. E agora eu já vou colocar aqui na banha, que já está praticamente, está um pouquinho acima, na média até próxima de 80, ela varia um pouco aqui no medidor, que é a temperatura perfeita para que as coxas fiquem extremamente macias e suculentas, sem perder a quantidade de líquido, o suco da carne. Eu vou dar uma mexidinha aqui, vou tentar que todas as coxas fiquem imersas. Bem, ficou uma pontinha para fora, mas não tem problema não. A parte que precisa ser cozida em baixa temperatura vai ficar toda imersa aqui na banha, eu já programei aqui, vai ficar funcionando por uma hora. A temperatura abaixou um pouquinho aqui, diga-se de passagem, infelizmente esse meu acessório aqui não tem a temperatura em Celsius, então eu tenho que fazer a conversão para Fahrenheit. Dá mais ou menos próximo de 200 Fahrenheit para alcançar aqui a temperatura de 80 graus aqui dentro da banha. E vai ficar por uma hora, ela vai apitar para me avisar. Então pessoal, as coxas cozinharam por uma hora a 80 graus de temperatura, e elas ficam bem branquias, bem branquelas ainda, porque elas cozinharam nessa temperatura baixa. Agora eu estou escorrendo aqui o excesso de gordura para levar para a geladeira, onde pode ficar até uma semana para ser então finalizado. Mas nesse momento eu vou dar uma finalizada em uma das coxas para mostrar para vocês. Eu vou levar ela ao forno bem quente, a 200 graus, por 10 a 15 minutos. Bem pessoal, vejam só como ficou linda essa coxa de marreco. Deve estar solta, a carne deve estar soltando o osso com certa facilidade. Olha só. Eu nem estou fazendo muita força não. Está perfeita e suculenta. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.